Agora eu vou te ensinar a jogar de Brimstone, um personagem muito bom e muito útil para a sua equipe, que deve ser usado com cuidado, porque se você fizer as coisas erradas você pode acabar ferrando o seu time, mas com uma boa tática de equipe, esse personagem aqui deve constar em qualquer equipe de Valorant séria e que vai disputar campeonatos, porque esse personagem aqui é simplesmente o preparador de terrenos para o seu time, tanto na defesa quanto no ataque. Ele é polivalente nesse sentido, você pode usar ele tanto na defesa quanto no ataque de forma incrível e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente vamos começar, obviamente, com a Signature Move dele, que é a Fumaça Celeste, ok? A Fumaça Celeste é a principal forma de você smokear algum lugar e você vai ver o porquê. Quando você aperta o E para a sua habilidade, vai abrir esse tablet aqui, tá bom? Eu falo tablet, mas é um bracelete, enfim, mas ó, você vai abrir ele aqui. Quando você fizer isso aqui, primeiramente tome muito cuidado que você não vai conseguir virar a sua mira, tá? Você vai ter que sair daqui se você quiser voltar a virar a sua mira, então muito cuidado, você pode se mover, mas não pode virar a mira. Bom, abriu aqui o seu tablet e você está vendo o mapa em que você está de uma visão aérea, você pode ver ó, que tá aqui ó, esse aqui é um desenho do mapa em visão aérea, ele não cobre todo o mapa, ele cobre uma parte grande do mapa, mas é uma parte ao redor de onde você está. Então, você não necessariamente pode mirar em qualquer parte do mapa através dessa habilidade, tá bom? E aí o que vai acontecer? Você pode clicar em algum lugar, nesse momento eu vou clicar bem aqui na minha frente, e aí quando você apertar o botão direito, você clica com o esquerdo aqui, e aí quando aperta o botão direito, vai descer uma fumaça do céu. Fumaça ativa! E vai descer essa fumaça e ela vai ficar aqui por em torno de 13 segundos, ela é a fumaça mais duradoura do jogo. A da Viper pode durar mais se ela tiver toxina o suficiente, mas essa chance de ela ter toxina o suficiente pra durar mais de 13 segundos é muito pequena, então eu acho que essa aqui pode ser considerada sim a fumaça que mais dura no jogo, tá? Fumaça ativa! Por partida você pode mandar 3 fumaças, por round na verdade, né? A cada round você pode mandar 3 fumaças, sim, você pode mandar 3 de uma vez só, você pode sim mandar 3 de uma vez só sem problema nenhum, e você pode mandar basicamente onde você quiser, se você estiver aqui pronto para invadir em algum lugar, você pode ver que você tem que chegar até lá, mas porém você vai ter algum inimigo aqui, ou de repente um aqui também, ou de repente um ali naquela porta, Então, preciso ir até lá e preciso ir lá sem chamar a atenção da galera, pois bem, o Brimstone aqui, com toda a segurança do seu esconderijo, vai meter uma fumaça aqui, uma aqui e uma aqui também. Quando a fumaça descer, vem galera, bora lá, tirei a visão de todo mundo, errei a porta ali, mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis fazer, né? É o melhor smoker desse jogo, com certeza, o Brimstone, ele é um personagem ótimo para você fazer entradas, você pode também, inclusive, tirar a visão de inimigos que estiverem vindo, vai vir gente de lá, então você já tira a visão de quem estiver chegando, entendeu? E obriga as pessoas a tomarem algum outro tipo de atitude, só cuidado, porque muitas vezes, cara, eu vejo isso acontecer o tempo todo, eu não consigo entender muito bem o motivo das pessoas fazerem isso, mas por exemplo, lembra aquela entrada que eu falei para a gente ir até aquele outro ponto? Geralmente, cara, os Brimstones iniciantes pegam e fazem isso daqui, achando que eles estão escondendo o time deles, só que isso aqui não é muito bom de se fazer, porque o seu time não vai ter visão nenhuma, e ele pode chegar aqui no final totalmente vulnerável, entendeu? Você não tem visão nenhuma quando está aqui, tanto você quanto os amigos do seu time, então, cuidado com essas smokes, façam de forma mais inteligente, mais cautelosa, de forma que vocês não percam a visão e nem a noção do que está acontecendo nos seus arredores, beleza? Vamos agora para outra habilidade dele, a habilidade Incendiário, aqui, que é, basicamente, você equipa um lança-granadas e ele vai disparar uma granada de Molotov. Não tem muito mistério acerca dessa granada de Molotov, a não ser que ela dá um dano e um dano bom, que se você der e a pessoa estiver aqui e ela continuar na chama, ela morre porque não tem como tancar tanto dano de Molotov, dá dano direto na vida. Tem alguém aqui, eu sei que vai ter alguém aqui, eu posso forçar ele a sair dali, mandando, ou nesse caso eu dei o azar de botar bem na quilinha aqui, ó, posso forçar ele a sair dali, entendeu? E aí eu só espero que saia dali e pego o frag. Dá dano também, tanto em você quanto nos seus aliados, cuidado com a Molotov, mesmo esquema do Phoenix, tá? A única diferença é que essa daqui, obviamente, não vai curar a sua vida, tá? E ela vai tirar a sua vida, então, muito cuidado. Essa habilidade aqui, a Sinalizador Estimulante, é uma habilidade bem interessante porque ela dropa um dronezinho no chão que dá estimulante de combate para você e seus aliados que entrarem dentro desse range aqui. O que é um estimulante de combate? Eu vejo muita gente confundindo e dizendo que isso aqui cura ou que isso daqui dá mais dano para as balas. Não é nada disso. O que acontece é o seguinte, isso aumenta o seu Fire Rate, tá? O que é aumentar o Fire Rate? É aumentar a taxa de disparo, o número de balas que você dispara por segundo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Deixei o estimulante ali, olha a velocidade do disparo da Vendor. Agora, olha com o estimulante. Viu como é muito mais rápido? Você consegue dar bem mais balas por segundo através do estimulante de combate, tá? Você não precisa estar dentro aqui da área. Você pode sair e você vai ficar por um tempo com o estimulante ativado, tá? E agora resetei o estimulante, tá? Não precisa ficar necessariamente dentro, mas você tem que passar ali ao redor do dronezinho. É muito bom, bem bom mesmo essa habilidade. Só cuidado, porque por exemplo aqui, se você quiser fazer algo mais escondido, você vai largar o drone aqui, ok? O inimigo não vai ouvir, mas ele vai ver esse círculo aqui, ó, tá? Então, se você quiser fazer algo mais escondido, ou algo mais, sabe, algo mais, é... Como é que eu vou dizer, escondido, tá? Cuidado onde você vai botar esse estimulante, porque os inimigos vão ver aquele círculo ali. E agora começou a furadeira. Provavelmente vai vir uns barulhos de furadeira daqui a pouco aqui. Eu peço que vocês ignorem. E a última habilidade dele, a ultimate, é essa belezinha aqui. Mais uma vez vocês estão vendo o tablet em ação, né? Pois bem, dessa vez você não vai dropar uma fumaça. Você vai dropar um raio! Um raio orbital do céu, exatamente. Quem estiver aqui dentro vai tomar tanto dano que eventualmente vai morrer sim, senhor, tá bom? Então vamos supor que a sua bomba está ali, tá? Isso aqui não é uma bomba, mas eu vou usar como se fosse uma bomba. Tá aqui a bomba, você tá aqui. Ouviu o cara defusando? Não pensa duas vezes. Mete raio nele. Mete raio nele que eventualmente ele vai morrer. Dá dano em você, dá dano nos seus aliados, toma cuidado. Mais uma vez eu vou dizer, muito cuidado com essa ult, muito cuidado, porque ela vai dar dano em todo mundo. Mas ela é uma ult extremamente útil. Então, guarde ela pra usar com carinho. Ela gasta só 6 orbs de ult também, é uma boa quantidade. Então, lembre-se sempre de guardar pra um momento tático, um momento bom. Um momento que talvez alguém esteja roxando aqui, já manda pra eles aqui pra acabar com o ult.